Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez eu aqui com vocês com a terapia de minuto. Hoje nós vamos trabalhar a questões das dentições superior e inferior, mas antes de iniciar eu quero pedir para vocês clicarem no botão aqui em cima, onde tem um vídeo com algumas dicas, algumas informações importantíssimas a respeito da reflexologia. Então vamos lá para a terapia de minuto para o controle de dores da dentição superior e inferior. Nós trabalhamos essa parte, o dedão, aqui da raiz do dedão tem a parte superior aqui, próximo da unha, temos a dentição superior. Você aperta, doeu, segura por até um minuto que essa dor vai passar e você investiga toda essa face aqui, que é a sua dentição superior. Na parte mediana aqui do seu dedão, o halux, o nome que a gente chama mais corretamente, mas é dedão, para nós é dedão. Aqui você massageia e você atinge aqui a sua dentição inferior, tá ok? A parte do meio do dedo, a sua dentição inferior. Então a parte de cima aqui, dentição superior. A parte do meio do dedo, a dentição inferior. Aperta, doeu, segura por até um minuto que a dor vai passar. Passando a dor, o sistema seu energético, os nervos seus, começam a melhorar na sua região da boca, na parte superior. E aqui no meio do dedo, a parte inferior do dedo, tá ok? Então é isso aí pessoal, essa é a dica de minuto para o controle das dores da sua boca, dentição, tá ok? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.